Quer saber uma forma simples de contribuir com o meio ambiente? Compostagem! Só na cidade de São Paulo, mais de 5 mil toneladas de resíduos orgânicos domésticos são enviados diariamente para aterros sanitários. Mas peraí, será que restos de alimentos são realmente lixo? Não! Com a compostagem doméstica, os resíduos orgânicos são transformados em adubo de excelente qualidade. E o melhor, em casa e sem cheiro. A compostagem nos aproxima da natureza, gera novos hábitos e pode transformar a nossa cidade. A mudança depende de cada um. Nós já começamos! Acesse o site www.compostasaopaulo.eco.br e participe do movimento! Apesse o site www.compostasaopaulo.es